Como todo ser humano, um de nossos principais desejos é que a gente evolua, que a gente cresça, que durante a nossa vida nós tenhamos um desenvolvimento. E se eu te dissesse que existe uma filosofia japonesa da qual ela cuida dessa parte do desenvolvimento do ser humano? Ficou curioso? Vem comigo que nesse vídeo eu te falo qual que é essa filosofia e como que você pode aplicá-la em sua vida. Fala galera, tudo bom? Enan aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. E hoje trago pra vocês uma filosofia que ela é muito difundida no Japão, que ela é muito utilizada. Então se você curtiu o tema, não se esquece de dar o like nos nossos vídeos, tá bom? Ajuda bastante quando você curte o nosso conteúdo, tá bom? Não se esquece de se inscrever em nosso canal pra que você não perca mais nenhum de nossos vídeos. E claro, ative o sininho pra que você não perca mais nenhuma de nossas notificações, tá bom? Todo mundo quer crescer como pessoa, todo mundo quer evoluir como um ser humano. E ali, agregar valor na vida de outras pessoas. É muito bacana quando a gente conhece alguém que tem ali para trocar conhecimentos e experiências para nós. Mas a grande questão é como que a gente pode evoluir, como que a gente pode se desenvolver como pessoas. Existe uma filosofia no Japão chamada Kaizen, que ela tem esse foco no crescimento e desenvolvimento da pessoa. A palavra Kaizen significa melhoria contínua, onde Kai significa melhoria e Zen contínua. Kaizen, melhoria contínua. Onde todas as pessoas, elas utilizam essa metodologia, essa filosofia, com o intuito de você estar sempre se desenvolvendo. Sempre sendo a sua melhor versão. Sempre sendo melhor do que você foi ontem. Essa filosofia, o Kaizen, ele vira justamente nós evoluirmos como pessoas. Ou seja, nós estamos ali sempre evoluindo, sempre aprendendo coisas novas. Sempre se desenvolvendo cada dia mais e mais. A filosofia Kaizen, ela foi muito utilizada no Japão. Logo após a Segunda Guerra Mundial. Um pouco de contexto histórico. O Japão, quando ele teve a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, o país estava completamente destruído, disseminado. Não se tinha absolutamente nada no país. E não tinha muito o que se fazer. Porque, pensa comigo, o Japão tinha esse seguinte cenário. Uma população frustrada, uma população triste ali. Não tinha muito o que fazer, né? Após a perda de uma guerra. Empresas que estavam completamente falidas. Empresas que estavam destruídas devido às guerras que estavam sendo ali feitas, né? E também o fato de que toda a região estava destruída. Não se tinha nada, praticamente, no Japão. Então a grande questão é como que a gente, nós gente, os japoneses, né? Como que os japoneses, eles cresceram, eles viraram essa potência que são hoje. Foi então que eles conseguiram se reerguer através de diversas metodologias, filosofias, organizações e muito planejamento. Justamente com o foco para que você tenha uma atenção às empresas. Quando as empresas, elas estão se reerguendo, justamente tem um maior giro de capital no próprio país. O que faz com que a população comece a trabalhar e que gire o dinheiro ali na região. Foi então que o Japão começou a se dedicar ao máximo a reerguer o próprio país. Ele foi um dos países que mais tiveram ali esforços após a Segunda Guerra, que foi necessário para que o país voltasse a ser essa potência que é hoje. Tanto que, na época, quando o Japão começou a se desenvolver, foi dito que isso foi marcado num contexto histórico como um milagre econômico japonês. Pela sua rapidez em relação ao seu crescimento. De um país que era totalmente destruído para um país que virou potência, que é o que a gente vê hoje aí no nosso mundo. E o Kaizen foi utilizado no Japão. Através de outras metodologias que foram aplicadas, o Kaizen foi uma delas que fizeram o Japão se reerguer. No geral, o Kaizen é uma metodologia utilizada para empresas, onde os colaboradores compreendem quais são seus pontos fracos, aonde precisa ter um processo de melhoria, e aí eles irão estar trabalhando nas fraquezas da empresa para que eles cresçam e desenvolvam melhor os seus processos. Mas a questão principal é, como que a gente consegue aplicar uma metodologia empresarial para a nossa vida pessoal? Simples, da forma mais fácil possível, sendo sempre a nossa melhor versão. Sempre melhorando 1% a cada dia. Quando a gente compreende que nós precisamos evoluir e temos um mindset de crescimento, muitas vezes o nosso cérebro vai estar dando ali mecanismos, vai estar dando incentivos para que a gente possa ter esse caminho, ter essa evolução durante a nossa projetória e nossa vida. E o Kaizen, ele visa o crescimento no longo prazo. Crescimento que você vai fazendo de pouco em pouco, melhorando 1% a cada dia. Como você vê, no todo, você vê numa visão de longo prazo, você percebe que você teve uma grande evolução. Imagina esses dois cenários. Alguém chega para você e fala que você vai emagrecer tomando alguns remédios, que você vai ficar super magro ou magra, vai ficar com shape da hora, enfim, tomando algumas pílulas que você fica ali tranquilo. Não é meio estranho quando a gente fala isso para você? Não fica ali uma dúvida, um jeito, um opa, péssimo atrás? Ou se não, alguém chega para você e te dá uma fórmula para você ficar milionário, do dia para a noite, seguindo passos X, Y, Z. Vai ficar ali milionário, bilionário, seguindo essas metodologias. Você não acha que é meio estranho? Não fica meio desconfiado? Mesmo quando você aplica esses dois cenários que eu falei, sendo você ficar rico, você ficar mais magro, ficar no shape, quando você utiliza e você vê que não dá certo, você acaba se frustrando e ficando chateado pelo seu investimento e você viu que não deu certo. Por que eu digo isso? Eu falo porque a evolução não acontece da noite para o dia. Para que você tenha realmente uma evolução com consistência, uma evolução que seja ali relativamente favorável a você, ela é construída de pouco em pouco. Ela é construída ali com muito trabalho. De pouquinho em pouquinho que você vai vendo a sua evolução no longo prazo. E não simplesmente com algumas formas, uns jeitinhos brasileiros que você faz e aí você já vai ter grandes resultados, resultados estrondosos. É muito melhor que você tenha resultados pequenos, mas consistentes no longo prazo do que você tenha resultados expressivos agora, mas que você não mantenha essa continuidade. Imagina que você vai começar a correr e aí você não tem tanta aliabilidade. Então hoje eu vou correr, sei lá, 10 km, eu também vou correr mais 10 e depois vou correr mais 10. Se você for seguir esse ritmo sem nenhum preparo, sem nenhuma educação em relação à corrida, você não vai continuar justamente porque o seu corpo não está adaptado. É muito melhor que você comece a correr ali de pouco em pouco, caminhando ou correndo, enfim, detenhando o seu corpo. E aí você vai se acostumando e vai evoluindo a sua corrida conforme você for praticando. A real intenção aqui, o pulo do gato é comece pequeno, mas comece fazendo algo. É necessário que você dê o pontapé inicial, mesmo que você faça pequeno, mas faça. Se exponha ali àquela nova atividade para que você consiga estar ali evoluindo conforme o tempo que você for desenvolvendo ela. Por exemplo, você quer ter uma rotina de todo dia acordar às 5 da manhã. Você quer acordar às 5 justamente para se exercitar, ali ver o sol, depois você começar a fazer suas coisas, enfim. Você quer começar a acordar mais cedo, bem dizendo. Só que você acorda às 9 horas. Como que você vai fazer isso utilizando o Kaizen? Como eu disse, comece pequeno, mas execute. Então é bacana que você comece a ir acordando um pouco mais cedo. Não precisa necessariamente você, no outro dia, acordar às 5, já sair correndo, enfim, não. Comece de pouco em pouco. Se um dia você acorda às 9 da manhã, acorda no outro dia às 7 e meia. Na outra semana você acorda ali às 7 horas, depois às 6 e meia, enfim. Vai quebrando esses horários de pouco em pouco, onde você vai acostumando o seu corpo. Como eu disse, é muito melhor termos resultados pequenos, mas no longo prazo, do que você ter grandes resultados no começo, depois você não está fazendo, não está desenvolvendo isso em você. Imagina que chato, você acorda na segunda-feira às 5 da manhã, na terça às 5 também, na quarta, você está um pouco cansado, um pouco irritado, mas você acorda às 5 e na quinta-feira você está irritado, não quer acordar e aí você acorda mais tarde. E aí nas sextas também, no sábado também, enfim, você começa a ficar desmotivado justamente por isso. Justamente porque você não teve um planejamento, não teve ali uma mudança pequena na sua rotina. Muito mais fácil é isso que você estiver acordando de pouco em pouco em horários quebrados para que você evoluísse isso. Ou se não, você quer começar a leitura, só que você começa lendo 30 páginas por dia, e aí lê 30 páginas no dia, 30 no outro, aí 30 no outro, e no outro dia você já não começa a ler 30, lê 10, você começa a ler 5, 5, 5, e começa a desandar na leitura. O ponto que eu quero dizer aqui é que você deve começar com o novo app, uma nova atividade, mas que você comece pouco a pouco, evoluindo de parte em parte, para que você veja a sua evolução, se sinta mais motivado e continue a fazer de forma consistente. Uma vez que você está dando chance a esse novo hábito entrar em sua rotina, você começa ali a desenvolver novas atividades. E com esse hábito, ele estando dentro da sua vida, você começa a fazer coisas novas, consequentemente evoluindo a si mesmo. E aí começa a funcionar como uma espécie de bola de neve, você começa a ter pequenos resultados, você começa a perceber esses resultados, você fica muito mais motivado, muito mais inspirado a fazer aquilo, e aí você vai evoluindo mais e mais, você vai fazendo mais coisas. Um exemplo da parte dos livros é quando você começa a ler mais livros, você começa a absorver mais conteúdo, você começa a ler mais e mais e mais, e aí fica um hábito para você, praticamente para sempre, da leitura. Então um dos pontos do Kaizen é melhore de pouco em pouco, mas faça essa evolução. Um outro ponto muito bacana é que você faça uma análise de como que foi o seu dia, como que foi ali a sua vida naquelas 24 horas. Eu, particularmente, faço anotações de como pelo dia em meu diário, e aí nesse meu diário eu respondo a três perguntas, sendo elas, o que funcionou hoje, o que não funcionou hoje, e o que eu posso fazer amanhã e melhor. Quando você responde essas três perguntas, você consegue compreender com mais clareza como que está aí na sua vida, afinal, essas três perguntas funcionam como um balizador. E aí você vai vendo o que você pode melhorar, o que você está melhorando, como que você pode melhorar aquilo, enfim, você vai vendo ali o que está acontecendo e como que você pode estar alinhando conforme os seus propósitos. O Kaizen, ele é essa filosofia justamente porque ele pega algo que já existe e melhora aquilo, só que de forma totalmente orgânica, totalmente natural. Então não precisa de muitos esforços, não precisa de muitos livros, nada. Justamente você precisa apenas analisar aquilo e ir melhorando de pouco em pouco, que no longo prazo você vai perceber isso, essa grande diferença. É similar ao fato de você guardar dinheiro, você vai guardando de pouco em pouco aquela quantia, chega no final do tempo que você estipulou, usa aquela quantia para comprar alguma coisa, por exemplo, uma viagem, de pouco em pouco você comprou o seu salário e aí você comprou o que você queria. Isso é a tal da consistência, e é assim que o Kaizen trabalha, com consistência e melhoria no longo prazo, esperando de pouco em pouco a cada dia, certo? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se você já ouviu falar do Kaizen, se você já aplicou em sua vida, se você viu alguma pessoa aplicando, enfim, se também for alguma dúvida em relação ao Kaizen, pode deixar aqui embaixo que o time está comentando e conversando com vocês, tá bom? Bom, é isso, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreve em nosso canal, e ativa o sininho para você não perder nenhuma de nossas notificações, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, e é só o começo. E hoje, trago para vocês uma filosofia muito bacana, que é... Esse é um dos pontos, é a nossa sempre ter uma visão... É a nossa sempre ter... Um dos pontos que fizeram o Jarpon... Jarpon. Jarpon é ótimo.